Olá, pessoas inesquecíveis, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Acabei de acordar, vou lavar o rosto e já venho. Agora sim, olá, pessoas inesquecíveis, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Nés Makaela, para quem não me conhece e para quem não me conhece, estamos sem Nés Makaela. Hoje o vlog vai ser muito interessante porque hoje eu vou fazer compras de algumas coisas que eu quero mandar para Angola, para os meus irmãos, para o meu pai e também vou... Só fazer o quê? Esqueci! Ah, vou para a casa da Luzir, é para fazer um monte de coisas, só acompanha o vlog. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, tenho que arrumar a cozinha. Eu não sei porque a cozinha fica sempre assim desarrumada, eu tenho que passar a arrumar a cozinha à noite. Ou não, ontem dormi às duas horas da manhã, então não dá para arrumar a cozinha. Acordei hoje às dez, são agora onze, porque eu fiquei a tentar dormir de novo, porque eu estava com muita dor de cabeça. Mas não tem nada aí, eu vou arrumar a cozinha e depois é que eu vou me preparar para ir para a casa da Luzira. Acho que já vai dar tempo, vou arrumar a cozinha, a casa e tudo mais. Então, vamos a isso. Cozinha, limpa, cheque. Só falta a Luzir a secar para eu arrumar, mas já está tudo limpo. Os croquetes que eu fiz ontem ainda estão aqui, estava assistindo no YouTube. Mas já está tudo limpo, eu adoro ver a cozinha assim, sério. Agora são ainda, por isso que terminaria, mas mais tarde. Ainda são onze horas, vou organizar a roupa e lavar a roupa, eu tenho para lavar. Doze horas, eu fiz sumo e estava a tomar, sumo e comi, dois croquetes, mas eu estou morrendo de sono. Acho que eu não dormi o suficiente, estou com dor de cabeça, então vou descansar, porque queria estudar, mas estou com muita dor de cabeça. Mesmo, vou aproveitar e dormir e ver se acordo antes das 14 para ir para a casa da Luzira. Já estou pronta, como sempre, o meu look é bem esportivo. Eu não sou blogueirinha de look, definitivamente não sou. Acabei de acordar há pouco tempo, então estou meio embaixo, estou com muita dor de cabeça ainda. Mas pronto, não tem nada aí. Estou à espera do Uber e vou para a casa da Luzira, depois vou para o Colombo, ver umas coisas para os meus irmãos e para o meu pai. E é isso. Voltei, pessoas do vlog. Então, eu fui para a casa da Luzira, resolver tudo o que tinha que resolver. Estou mais tão morrendo de cabeça, não consegui ir para o Colombo. Passei até pelo Oriente, mas estava mesmo muito mal. A minha cabeça está doendo muito, então não deu para comprar nada do que eu iria comprar para meus irmãos. Então, eles riram. Vou ver se compro amanhã ou algo assim, ou outro dia. Passei um pingo doce para comprar algumas coisas que faltavam aqui em casa, como ovos e coisas, outras coisas. Também comprei gelado, de natas. Depois vamos mostrar tudo o que eu comprei. Essas aqui já são as compras desse mês. Que na verdade eu não faço compras de mês, eu faço tipo de 3 em 3 meses e só vou aumentando o que falta. Então, isso é um acréscimo nas coisas que faltavam aqui em casa, porque já tem outras coisas. Então, não compro tudo em um mês. Mas o que é que eu queria falar? Vou gravar um vídeo agora, um unboxing. E depois é que eu vou dormir, porque eu estou morrendo de cabeça. Vou tentar dar um up e depois dormir. Mas é isso, por enquanto eu vou só gravar o vídeo do unboxing. Estou morrendo de fome, não sei. Estou a comer croquete, isso nem é saudável. Mas já vou cozinhar. Agora eu vou gravar o vídeo. Olá pessoal do vlog. Voltei, voltei, voltei. Até a cabeça continuando é check. Mas são agora 21. Hoje eu queria dormir mais cedo, mas acho que não vou conseguir. Estava a arrumar aí uma mala que eu vou mandar para Angola com uma amiga que vai para Angola. E agora é que eu vou arrumar louça. Esqueci que eu comprei gelado. E vim agora aqui para a cozinha. A louça não, as compras. E vim agora para a cozinha e reparei que esse gelado que eu comprei é de baunilha. Está derretido e eu não gosto de gelado de baunilha. Durante uma certa fase da minha vida, eu gostei muito de gelado de baunilha. Mas agora eu não consigo me enjoar. Eu não sei o que fazer com esse gelado. Mas acho que eu vou meter no congelador e vou ligar para a Kessia para perguntar se ela come gelado de baunilha. Se gosta. Enfim, vou arrumar as compras e é isso que eu vou fazer agora. Eu não entendo por que eu desarrumo tanto a cozinha. Tipo, vê só. As laranjas de lá vem e coloquei aí para secar, né? Mas sei lá, eu sinto que eu desarrumo muito a cozinha. Não arrumei a louça. Se calabro sei que ela está parecendo desarrumada. Não sei. Vou arrumar a cozinha. Mas antes estou a descascar esses tambarinhos aqui. Que eu comprei no Pingo Doce para fazer sumo. Esse tambarinho é doce, né? Aqueles azedos. Não sei se vai ficar bom. Provei um sumo de tambarinho. Só que é com o tambarinho azedo. Mas qualquer coisa eu vou meter. Tambarinho e limão. Para ficar mais cítrico. Mais azedo. Para ficar mais azedo. E dar aquele gostinho de azedo. Mas o que eu queria vos mostrar? Ah. Enquanto eu faço o sumo de tambarinho. Para que assistir o vídeo da Kerlan. Meu Deus. O nome dela é muito difícil. Está aqui o nome dela. Kerlan. Kerlan. Não sei como é que se pronuncia. Eu vou enviar um áudio para lhe perguntar como é que se pronuncia o nome dela. Mas eu gosto muito dos vídeos dela. Para assistir um vlog. E tipo. Claro. Eu consigo sacrificar comentar. Tipo. Uma condenada. Gostei muito desse vlog. Para gostar muito do vlog. Mas pronto. Vou descascar o tambarinho para fazer o sumo. Finalmente. Depois de 500 anos. Consegui terminar de descascar o tambarinho. Eu acho que isso é uma brincadeira. É uma falsidade de tambarinho. Porque. Porque isso é muito doce. Nem um pouco suave. Isso é muito doce. Nem sabor de tambarinho tem. É tambarinho ou tambarindo? Eu não sei como é que se fala isso. Eu falei tambarinho? É tambarinho. Ih. Tambarinho. Epa. É sweet. É sweet. Tá bom. Aqui está escrito doce. Realmente. Não tinha lido. Mas eles só vendem o doce. Não vendem os outros. Foda. Eu queria um azedo. Porque o que eu fiz. O sumo que eu fiz. Da vez passada. Foi azedo. E estava bom. Aquele gostinho. Aquele. Ai. Aquele contraste de sabores na boca. É que cui. É que dá o cuiú. Mas não tem nada aí. Vou colocar agora. Água bem quente. Quase a serpente. No tambarinho. Tamarinho. Meu. Eu vou continuar a falar tambarinho. Desculpa. Porque eu falo isso. E eu sempre me esqueço. Qual é a palavra certa. Vou colocar água bem quente. Eu não fervo. Nenhuma fruta. Até a muco. Eu só coloco água extremamente quente. Perdão. E depois amanhã eu venho com as mãozinhas. E vou desfazer. E vocês vão ver isso. Porque esse vlog vai continuar. Tá bem? Então. Tá aqui. A nossa fruta. Que eu não vou falar o nome. E vou colocar água quente. A água da tosina está bem quente. Eu acho que vocês conseguem ver pelo vapor. E já. E vou tirar já. Enfim. Ui. Esses coisitos. Essas cascas que estão aqui por cima. Não faz mal. Amanhã depois eu tiro. E vou coar. E já. Fica só assim. Ele vai ficar ali. Amanhã ele vai ficar bem molinho. E vai ser fácil tirar. Fazer o sumo. Agora eu vou arrumar a cozinha. E já. E é isso. São 23 horas. Acabei de arrumar aquela arousa que estava aqui. Só falta lavar essa tigela. Estou a fazer. Carne no forno. Mas essa carne. Acho que só vou alvoçar amanhã. Para hoje. Vou jantar mesmo pão com soja. Porque não vai dar para comer carne. Só para cozinhar hoje. Porque amanhã quero ficar focada nos meus trabalhos da escola. Então. Vou meter isso no forno agora. Enquanto isso. Vou estrelar o meu ovo. E vou aquecer a minha soja. Vou tomar soja com pão com ovo. Mas. Eu preciso confessar que eu não comi nada desde manhã. Tipo. Nada substancial. E eu estou a morrer de fome. Mas. Aí só tem carne. Não fiz arroz. Não fiz nada. Eu só sei que eu estou a morrer de fome. Mas acho que o pão com ovo vai ajudar. E vai matar essa fome. Qualquer coisa. Faço um milkshake. De banana. Enfim. Essa vida é triste. Vou fazer dois ovos. E um pãozinho. Vou fazer isso agora. Aqui está o meu ovo. Não sei ver que eu fiz o ovo assim. Não me perguntem. Mas ele fica cru. E aí quando ele vai escorrer. Eu adoro gema crua. Enfim. Queria fazer salada. Mas estou com muita fome. Então só esperar que a soja acabe de aquecer. Depois eu vou comer. Vou fazer algumas coisas do trabalho. E vou dormir. Finalmente. Bem. Então pessoas. Acabei de comer. Já são 23. 23? Meu Deus. 23 e 48. Não vou conseguir dormir cedo. Como eu tenha planejado. Não vou estudar hoje. Porque eu estou muito cansada. Estou com dor de cabeça mesmo. Mas tem uma coisa que eu quero fazer. Que é instalar os programas no meu PC. Então vou instalar os programas do Word. E coisas assim. Adoro esse barulho. Vou instalar os programas do Word. Coisas assim. Vou instalar o Word. O PowerPoint. Os programas da Microsoft. Descobri que a Fina já está instalada. Só preciso iniciar a sessão. Com a minha conta de estudante. E depois. Eu já vou ter o Office. Todos os programas do Office. E é isso. Que bom. Ou seja. Eu vou poupar mais tempo. Já vou dormir agora. Então amanhã nos vemos. E o vlog vai continuar. Até amanhã. Besitos.